Música Fala galera do Youtube, aqui é o meu StereogamerBR E hoje vou estar trazendo para vocês então, mais um vídeo de Far Cry 3 Bom, esse é o segundo vídeo da sessão de Far Cry 3 que eu estou fazendo Aqui no link está, aqui na descrição do vídeo está o link do vídeo anterior Que foi o tutorial, que foi aquela, para quem já jogou Far Cry 3 É aquela introdução que tem no jogo Eu expliquei um pouco sobre o canal e um pouco sobre o jogo também Bom, paramos na parte então que caímos da ponte, por culpa do helicóptero E por isso fomos salvos por uma pessoa Essa pessoa, é, nos ajudou bastante, o Dennis E ele foi muito importante para a gente, agora vamos continuar, então Leg, 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 pronto Ele me chamou Ele falou para vir morar aqui na pousada Ele falou, me convidou para morar aqui junto com eles Me deu uma faca muito boa de presente E já me acolheu muito bem aqui para morar junto com eles Já que eu estava jogado no rio Ele me chamou para mim Os isleiros de Rakia Que eu não, acolheu E agora eu me tornarei membro da tribo Hahahaha Há algo, não é? Beleza, definitivamente. Eu poderia ter muitas mulheres de qualidade. Por que minha vida? Sete em uma mulher. Caste para uma mulher. Você tem que ser seu irmão, certo? Eu nunca vi que ela tinha feito antes. O que eles dizem na América? Aqui é a primeira vez. Tudo. Bom, aceitei o dinheiro. General Store. É a loja. Então, vamos aqui na loja. E vamos falar com a mulher. Bom, aqui conversando com ela, nós temos que comprar a pistola 1911. Essa daqui mesmo. Foi o dinheiro que o... Nosso amigo nos deu. Ah sim, estão trancados esses lugares, esses slots para arma. Vamos usar aqui mesmo a arma. Ok, vamos voltar então. Obrigado, nossa. Ele falou, siga-me meu amigo. Então vamos seguir. Vejo aqui. Que vem da puta. Tuto. Compre mais armas em... É... Compre mais armas em lojas... E... Guaridas. Mas se você ativar a torre de rádio, o custo é removido. Continue ativando torres de rádio para ganhar acesso a armas de graça. Torre de rádio. Ok. Clássico americano. Ok. Onde esse cara está me levando? Mas você, você aprenderá várias informações deles? Sim. Os Escromblers estão em campo. Cada torre cove uma área limitada. Não sei o que você está falando e para onde você está indo. Mas... Siga Denis... Opa, desafinei a voz. Siga Denis para fora da vila. E vá à torre de rádio. Vamos lá? Ah, uma torre. Acho que eu tenho que ir até aquela torre. Bom, vamos lá. Agora já estou com a minha pistola equipada aqui. Ali já teve um tutorial de como atirar e como mirar. Bom, vamos lá. Aham... 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 É dinheiro! Bom, acho que dá para subir por aqui. Eu tenho que ir até a torre então... Ixi, essa música aí que me deu medo agora, hein? Opa! O que que é isso aqui? Uma cobra, velho! Morreu! Caramba, que medo! Você é louco? Eu sou atacado por um bicho desse. Vou subir aqui na torre então. Ai! Merda! Deixa eu me acostumar com essa sensibilidade aqui do jogo que é muito... muito sensível. É uma escada ali. Ok. Estão chegando. E não estamos não. Comparado a altura, já estamos bem altos. Algema rosa. 25 reais. Dólares. 25 de dinheiro. Vamos falar reais porque... Eu sou do Brasil então... Eu vou ficar falando em dólar, euro e etc. Mandando eu mexer aqui. Interagir. Vamos lá. Ok. Ah, sim. Eu reparei que estava vermelho a luz ali da torre. Está verde agora. E está mostrando grandes pontos. Bom, devem ser pontos importantes que ficam aqui perto. Sucesso. Torre de rádio ativada. Use a tirolesa para chegar ao chão mais rápido. Ah, aqui uma tirolesa aqui. Como é que eu uso isso? Ah, espaço. Ok. Opa! Vamos lá. Um monte. Abre o mapa. Ok. Abre o mapa. Torre de rádio. Descobrido. Vamos lá. Vamos onde? Abre o mapa. Ok. Torre de rádio. Disponível de graça na loja, eu quero Opa, mais uma arma disponível Ok, marcamos aqui no mapa o lugar onde tem java ali Agora, se você quiser salvar seus amigos, você deve saber a loja, as peças de animais e leite vão te ajudar a levar muitas armas e equipamentos As plantas podem ser misturadas para criar medicinas potentes que te curam, que te enganem, que te enganem e mais Vá! E voltem para mim antes que você tenha maçado a loja O que isso significa? O que eu devo fazer? Essa aqui para fechar o mapa, ok Dennis Rogers Vamos até ali então Vamos de carro então, até lá ainda é bem melhor Ok Peguei uma folha vermelha, duas folhas verdes, uma folha azul e dois coros de javali Ah, ali no mapa tem uma folhinha verde, acho que ali provavelmente tem a folha verde Aqui acho que é isso Ótimo, já pegamos uma então Folha vermelha aqui também, ótimo Ótimo, já pegamos uma folha verde Ah, mais verde Agora só falta o azul e o javali Vamos descer então, já que não estou vendo nenhum azul aqui, nem... ai caramba Nem estou vendo nenhum javali também Nem estou vendo nenhum javali também Vocês ouviram também? Eu ouvi vindo daqui Ali Ali Outro ali Ótimo, vamos lá matar os javali Será que a gente mata eles com a faca? Meu amigo falou que não ia ter nenhum tutorial aqui Nenhuma dica falando para usar a faca Mas ele me falou que é o F Mythologicals Gamer que me desafiou a jogar Far Cry Ele disse que duvido que eu conseguisse jogar esse jogo E fazer um gameplay sem antes jogar ele Oh! Sai! Porco! Caramba meu Javali me atacou aqui Porco sem vergonha Olha Assim que ele pega o couro do animal então Será que tem mais algum aqui? Nossa, que javali sem vergonha Machucou legal ali quase que eu morro Opa, folha azul Tá distante essa folha azul hein Ok Ué É na água a folha azul? Ah, provavelmente então é uma alga Vamos lá então Caramba, que embaçado Ah, aqui ó, folha azul Pronto Agora só falta um coro de javali Coro de javali Coro de javali Opa Ali um javali Ah, não vou dar mole que nem eu fiz com o último não Chegar matando mesmo Ah não, não é possível, eu tô muito ruim de mira Vem cá seu porco com dentes Não matei Vou matar na faca então Caraca velho, como eu tô ruim de mira hoje Seu Sem vergonha É o que você fez comigo Fez eu perder um monte de munição aqui E ainda fez eu perder A vida Seu irmãozinho quase me matou Mal que eu vou descontar em você agora Bom, já terminei tudo então Que beleza Tudo pronto e agora o que que eu faço? Novo tutorial Abrir o mapa Selecionar esse ícone De transporte rápido E clicar no transporte rápido Ok Vamos abrir o mapa Aqui Aqui Ok Vamos lá então com o povoado Yamanaki Ok Então galera Esse foi então O segundo vídeo de Far Cry 3 É... eu demonstrei então Um pouco mais de como foi o jogo Aprendi junto com vocês então Como que pegava também os recursos Com animais e plantas Bom... é... muito obrigado galera Se vocês gostaram desse vídeo Eu sei que por enquanto os vídeos Não estão sendo proveitosos Mas o Mitologicals me disse Que no começo vai ser assim mesmo A partir do quarto vídeo mais ou menos Pegar firme e ele falou que vai ser difícil Para fazer os vídeos viu Vamos ver se o Mitologicals está me zoando Só me desafiando Ele disse que o jogo é bom Isso eu já vi Muita gente falando que é bom Então... sendo fácil ou não Vai ser bom para o nosso canal né Porque... que seria de mim sem vocês Bom... é isso aí galera Se vocês gostaram então Cliquem lá em gostei ali embaixo Se vocês gostaram bastante Favoritem o vídeo Isso vai me ajudar muito Muito obrigado galera É isso aí Até a próxima